Fui conhecer o pai, mal sabia ele, a gente tem 900 reais com sua família, 900 reais e 400 reais, ele perdeu isso, correu, perdeu. É isso aí meu querido, esse vai ser o tema do nosso vídeo de hoje. E aí guerreiro, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo de volta a mais um vídeo. Como você viu aí na introdução, hoje a gente vai analisar o depoimento dessa moça aí, enfim, disse que foi conhecer um rapaz e não sei por que motivo o rapaz decidiu, ó, cair fora, deu uma esqueletada. Por que será aí meu querido? Enfim, vamos trocar uma ideia sobre isso, mas antes de eu me aprofundar nesse vídeo, deixa aquele like bonito aí pra valorizar o trabalho do tio, beleza? Fui conhecer o pai, fez crianças, 9 meses, 2 anos e 3 anos. Coitado desse guerreiro aí meu querido. Ele perdeu a enorme quantia de 900 reais com sua família, 900 reais e 400 reais, ele perdeu isso, correu, perdeu. Coitado desse guerreiro aí meu querido, ele perdeu a enorme quantia de 900 reais, é quase mil reais meu querido, mas será que ele perdeu mesmo? Será que ele saiu perdendo aí nessa situação? Ou será que de repente ele tá evitando aí, enfim, ter despesas aí desnecessárias? Porque, brother, eu vou te falar, cara, é impressionante a quantidade de vídeo que tem no Insta, no Teco Teco, aqui no YouTube não tem tanto assim. Vídeos assim, de a moça vai e sai com o cara, tá ligado? Aí não deu certo, seja lá por qualquer motivo. Porque, brother, eu vou te falar, cara, é impressionante a quantidade de vídeo que tem no Insta, no Teco Teco, aqui no YouTube não tem tanto assim. Vídeos assim, de a moça vai e sai com o cara, tá ligado? Aí não deu certo, seja lá por qualquer motivo. E aí, brother, elas fazem o vídeo pra reclamar na internet, tá ligado? Assim, eu acho normal, cara, é óbvio que assim, por exemplo, se você tá conhecendo uma garota e por acaso a parada não dá certo, é normal você trocar ideia com algum amigo seu, tá ligado? Você tá fazendo uma social ali com seus amigos e, pô, essa semana fui conhecer uma garota e ou foi maneiro, deu certo, a garota era muito firmeza, ou então, pô, sei lá, não rolou uma química maneira. Então, assim, pra mim, eu acho completamente normal você compartilhar isso com amigos, amigas, com, sei lá, sua irmã, seu irmão, até com seus pais, tá ligado? Dependendo do nível de intimidade que você tem com seus pais. Agora, brother, eu acho curioso que não é normal a gente ver isso, por exemplo, um cara que o date não deu certo, aí ele pega o celular ali e filma um vídeo de reclamação e bota aí nas plataformas. Eu acho surreal isso, brother. Mas pelo que você viu ali do depoimento da moça, né, ela foi conhecer um boy, e, velho, você tá ligado, isso daí pra mim é uma palavra que já me incomoda, cara, porque eu, na boa, eu não me vejo saindo com uma mulher, eu não tô dizendo assim, sair de conhecer, eu digo assim, vamos lá, me relacionar. Eu não vejo eu me relacionando com uma mulher que fala que eu sou o boy dela, tá ligado? Pra mim isso daí, enfim, é uma gíria que nem é muito legal, porque eu acho que é um jeito de falar assim, brother, enfim. Se você tá curtindo esse vídeo e você quer ser o homem melhor, clica nesse link aqui embaixo na descrição pra você baixar meu ebook grátis Homem de Alto Valor, que vai fazer de você o homem de mais atitude na vida. Mas voltando aqui pro vídeo, e aí ela disse que o cara falou, né, moça, aqui não é creche, porque, né, já chega, né, com três, meu irmão. E, assim, ela, na situação dela, ela tá mais do que certa, tá ligado? Porque dentro da perspectiva dela, é óbvio que o cara com quem ela for se relacionar tem que querer ela e mais os três, tá ligado? Porque ela vai fazer o quê? Ela é mãe, a prioridade na vida dela são as três crianças, ainda mais essa aí, recém-nascida, né, nove meses. Mas dentro do ponto de vista dela, dentro da ótica dela, é óbvio que o cara tem que querer ela e mais os três, tá ligado? Agora, mal sabia ele, hein, meu querido. Ele não imaginava que ela ganhe aí esses 900 reais de Bolsa Família, e ele perdeu isso, né, perdeu quase mil reais. Bom, partindo do princípio, que geralmente é o homem que acaba investindo mais grana no casamento e tal, eu acho que, no final das contas, ele é quem ia ter que entrar com alguma grana, tá ligado? Porque, imagine você, o cara vai, ele vai sair pra comer com ela, tem que levar as crianças, tá ligado? Ou então tem que arrumar uma babá, então vai ter que pagar a babá, se ele sair com ela pra jantar, algo do tipo. Meu irmão, vai ter que levar as crianças, ele vai ter que pagar pra todas, óbvio. É, imagine você, uma saída simples assim, programa meu irmão light, ir no cinema. Quanto que dá isso aí, brother? Eu, tem tempo que eu não vou no cinema, mas pra ir ele, a mulher e mais três crianças, brother, entre pipoca e não sei o que, meu irmão, bota aí uns 150 reais só de cinema, tá ligado? Ou seja, meu irmão, qualquer rolê, por mais simples que seja, já vai ser uma fortuna, porque ela levando as crianças, ele vai ter que pagar, tá ligado? Ou se for pra ela deixar com uma babá, etc, vai dinheiro também aí. E aí a parada é a seguinte, se esse rapaz aí, por exemplo, se ele não ganha muito bem, porque tem que ganhar muito bem pra sustentar uma família, meu irmão, com três crianças, se ele não ganha muito bem, mesmo que o cara queira, tá ligado? Mesmo que o cara fale, nossa, não, mas essa mulher é o amor da minha vida e tal, vai ficar difícil, meu irmão, porque, como eu falei aí, qualquer rolezinho é 150 conto, tá ligado? Fora isso, brother, só de aniversário aí, ó, três presentes de aniversário por ano, né, um pra cada criança, mais três presentes de Natal, dia das crianças, meu querido, mais três presentes de dia das crianças, então, olha o quanto de grana que um cara tem que ganhar, e de fato, meu irmão, filho é uma parada cara, imagine você quanto que o cara tem que ganhar pra sustentar uma família com três filhos. E a parada é a seguinte, provavelmente esse rapaz aí, ele quer ter os filhos dele, tá ligado? Então, ele quer investir a grana, ele quer ter um relacionamento com uma moça que queira ter filho e tal, mas ele quer ter os filhos dele. Agora, é aquilo, né, se, por exemplo, se ele tivesse um ou mais filhos, e os filhos ainda morassem com ele, ok, tá ligado? Só que ia ser uma bela de uma família, né? Imagine você juntar ele, digamos que ele tivesse, sei lá, dois filhos aí, um casal, aí ia juntar ele e a moça, mais cinco crianças, meu irmão, é quase um time de futebol, tá ligado? Haja dinheiro. Então, cara, essa que é a parada, assim, esse rapaz aí, enfim, ele não tem obrigação de namorar a moça com três filhos, tá ligado? Se ele não tem filho ainda, tá ligado? Ele pode muito bem escolher uma moça que, igual a ele, não tem filho, e eles vão constituir família lá, vão ter os filhos dele, e ao invés do cara se endividar aí, né, pra conseguir bancar essa família, o cara vai ficar ali numa boa, vai ter um filho, tudo ali planejado, certinho. Mas aí, o que você achou dessa história, meu querido? Se você quer ser homem melhor, você precisa baixar meu ebook grátis, porque nesse ebook eu vou te dar algumas dicas avançadas de como melhorar a sua atitude, a sua autoestima, e você se tornar aquele homem que você nasceu pra ser, beleza? Agora eu quero saber o que você achou desse vídeo, meu querido. Você concorda comigo? Discorda? Deixe seu comentário aqui embaixo, porque o seu feedback é muito importante pra mim, beleza? Se você ainda não é inscrito no meu canal, aproveita pra se inscrever pra você continuar acompanhando meus vídeos. Hoje a gente vai ficar por aqui, um abraço e fui!